É tempo de mudança, eu posso ver O sol da esperança vai brilhar Um sorriso novo vai surgir Vejo nossa gente acordar Com sede de crescer e ser feliz O campo e a cidade a prosperar É tempo de mudar, de dar a mão Sinto esse desejo em cada olhar Você e eu e todos nós O povo todo vai votar direito É pra mudar e ver Erechim Feliz da vida com Flávio Prefeito Você e eu e todos nós O povo todo vai votar direito É pra mudar e ver Erechim Feliz da vida com Flávio Prefeito É tempo de mudança, eu posso ver O sol da esperança vai brilhar Um sorriso novo vai surgir Vejo nossa gente acordar Com sede de crescer e ser feliz O campo e a cidade a prosperar É tempo de mudar e ver Erechim Feliz da vida com Flávio Prefeito Você e eu e todos nós O povo todo vai votar direito É pra mudar e ver Erechim Feliz da vida com Flávio Prefeito Feliz da vida com Flávio Prefeito Feliz da vida com Flávio Prefeito Feliz da vida com Flávio Prefeito